E aí E aí E aí E aí E aí E aí Salve rapaziada, beleza, aqui é o Christian Nemele na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série Arroizeira rapaziada E bora que bora aí pra mais um episódio, quem assistiu aí o nosso último episódio né, viu aí que o seu Alan né, o agrônomo Ele teve aí pra fazer as análises de solo, ele já pegou todas as análises de solo, agora tem que só esperar aí que essas análises aí ficam prontas E ver certinho o que a gente precisa né, botar aqui na terra, botar mais calcário, fósforo, potássio A gente já tá fazendo um serviço, digamos, mais certeiro né, daqui a pouco a gente tá botando um adubo a mais aí, uma coisa que não tá legal né E tão botando dinheiro fora e não estamos sabendo usar né, então como eu falei né, esse ano eu vou tá plantando menos arroz Eu vou tá plantando só aquela parte ali pequena, então eu quero tentar tirar o máximo que eu puder de arroz daquele pedaço ali Essa é a minha principal intenção esse ano né, vamos ver se a gente consegue aí né, fazer esse investimento Bom, granelheiro lavado, quem viu também eu tava lavando né, o granelheiro ontem né, até eu chegar aí o Alan Nós já estamos aí de manhãzinha cedo Ontem de tarde, depois que o Alan foi embora eu tive que ir na cidade fazer umas coisas Aí ficou pra mim agora só, terminar de fazer e lavar o trator, já passei lá na oficina, conversei lá com o mecânico Ele disse que eu posso levar lá a colheitadeira, ele vai ter tempo de mexer nela Então, isso aí vai ser o que a gente vai tá fazendo hoje Vamos tá lá levando a máquina pra reforma, porque como vocês viram, a coitada tá precisando da reforma mesmo né Vamos ter que fazer isso aí logo nela E aí depois eu já vou começar a ver também, pra abrir ali o campo né Ajeitar onde é que vai ser aí a nossa nova lavoura E agradecer também a todo mundo aí que votou né, que me ajudou aí a escolher né E aí eu vi que a maioria do pessoal escolheu ampliar a lavoura Então, é o que a gente vai tá fazendo rapaziada Nós vamos tá ampliando a lavoura lá Não vamos tá criando uma nova, a gente vai só ampliar aqui já temos E é o que tem pra hoje Mas também nada impede de futuramente a gente criar uma nova também né Pra não precisar tá aí arrendando terra né, que eu ia arrendar lá a área do Gustavo E aí eu não vou mais precisar arrendar né, já economizo na renda Lógico, vai dar um gasto pra eu ampliar a lavoura? Vai, vai dar um gasto Mas, também depois compensa né, porque já fica uma área pronta né Aquela área que eu vou mexer, não tem problema de eu mexer Porque eu tenho uma reserva legal boa, antes que alguém fale alguma coisa do Ibama né Todo esse mato aqui é meu ó Se eu quiser criar lavoura aqui na frente de casa eu posso criar ó Todo esse mato em volta do galpão Todo esse mato que vai lá em cima Vai lá perto do açude lá, lá onde tem aquelas pedras bravas lá ó Tudo é meu, tudo vai até lá em cima Isso aqui vai na divisa lá da lavoura do Jean Quem lembra aquela lavoura que nós fizemos silagem há muito tempo atrás aí ó Quem acompanha nosso canal aí que é mais da antiga aí ó Se lembra daquele episódio que a gente fez a silagem aí ó Deixa aí nos comentários aí Que a minha, as minhas terras vai lá em divisa com o Jean Bom, vamos lá levar a máquina então Vamos lá levar a maquinona Quando ela voltar, ela vai voltar zero bala né Toda pintadinha de novo O rolamento que tiver que trocar, a gente vai trocar A correr que tiver que trocar, nós vamos trocar Então o investimento aqui vai ser meio pesado Mas necessário Um outro detalhe também rapaziada Ontem eu passei na cidade E aí eu cheguei ali na loja Na loja ali de veículos né E vi que o seu Leonardo tava ali né Quem que lembra aí do Leonardo Que ele tava aqui no dia da feira né Do dia de campo né Que foi um dia de campo que virou uma feira quase né Ele tava ali, ele era o vendedor da Estara né E aí como eu cheguei lá pra ver o valor de Das peças aqui da máquina né De correia, óleo, que nós vamos ter que trocar Essas coisas assim Já pra mim já fazer um orçamento Conversei um pouco com ele E aí eu vou fechar um negócio com ele Eu vou comprar Um rolo faca com ele E mais Aquele espalhador de fertilizante dele Vou comprar já esses dois implementos dele Um dos implementos que não são assim Tão caro né Não vai ser investimento tão grande E rapaz do vendedor é bom Seguiu me convencer E com o pior Não é nem eu me convencer A comprar esses dois Ele conseguiu me convencer A tá vendo um terceiro implemento E vamos ver se vai dar bric Esse aí eu tô conversando ainda com ele Pra ver Vamos ver se vai dar bric ainda Se der bric vocês vão ver Quando ele for entregar lá em casa Os outros implementos Que eu já comprei Que já tá fechado Ele só tem que ir lá Pra me assinar papelado e tudo Aí vocês vão ver O outro implemento que vai ser Beleza? Vamos chegar aqui na oficina O Gia tá por aí, ó E é isso, Gia Vamos aí O que que tá fuçando, hein? Ah, tá Ah, isso aí é bem joia, cara Aquele dia que nós trabalhamos lá Isso daí que era Ia ajudar um monte Pois é Isso daí, cara Isso aí ia ser bem bom Lá pra mim, cara Eu tô pensando em ampliar Também uma lavoura lá Rapaz, cortar umas árvores Puxar de lá, né Ia ser interessante Ah, mas tu tem tempo De fazer isso hoje? Ah Sim Ah, se tu tem tempo e pode Porque lá não é muita árvore, sabe Eu acho que Queria ser menos do que lá na tua casa Porque eu Eu tenho que cortar aquelas árvores logo Porque depois eu tenho que passar ali o rolo faca Tem os outros serviços tudo pra fazer, né? Então Eu quero ver se eu já faço esse serviço logo lá Ah, e tu pode então Agora, de tarde Que horário tu Não, então vamos agora, então Se tu tem tempo É, vamos ver isso aí, então Ah, então já vou pegar o que horário contigo, então Eu trouxe a máquina aí pro cara arrumar Ah, tá Só me ajuda num detalhe Só tira o teu trator daí Que eu vou dizer Eu vou vir com uma máquina aqui, ó E eu vou desengatar a plataforma Que ele só pediu pra mim deixar a plataforma desengatada Ele já é É que ele falou que Ele não tivesse aqui Era pra mim tentar deixar a plataforma desengatada Que depois ele disse que ia passar muito trabalho pra fazer isso Deixa eu deixar aqui mesmo Não desengata mais alguma Deixa eu ver Não quer desengatar Que saco Aê Foi Aê Boa 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 Agora sim Deixa aí Deixa a máquina aí Não, vou deixar ali mesmo Porque daí ele disse que era só pra ajudar ali Porque justamente Que muitas vezes sozinho O cara não consegue Daí ele disse que era pra mim Vim e tentar Eu e ele desengatar, né Ou se ele não tivesse Se eu conseguisse Ele disse que às vezes é meio complicado Fazer aquilo ali Ainda bem que tu tava aí Já pra dar uma mão Não, vamos lá Vamos lá E é isso E a lavourinha de arroz Já tá pronta A minha live Eu botei aquele veneno Que o Alan trouxe Eu e produto Já botei lá na área Já Aí eu quero ver Ah, não esquece de ir lá Vendo a prefeitura Cara Que a prefeitura Tá dando até 15 15 toneladas Pra cada um Daqui a pouco Daqui a pouco Já consegue pegar Um calcário de graça Só precisa ter um Um caminhão Pra buscar, né Ou pagar frete É isso aí Que é o problema Mas qualquer coisa Fala com o Daniel O Daniel ali Tem a caçama Vê com ele ali É, eu também Já que a prefeitura Tá dando o calcário Eu vou tacar calcário Em tudo Até na parte sequeira Não é todo dia Que a gente ganha Alguma coisa Da prefeitura Não é, não E já fizemos Ontem as amostras De solo, né Retiremos ali As amostras Tudo certinho Aí agora É esperar Pra ver aí Na hora que saiu O resultado A área que eu vou ampliar Sabe aquela A minha lavoura de trigo Lá no fundo Aquela lavourinha Lá no fundo Tem que passar Por dentro Daquela sanguinha Não sei se tá lembrado É naquela lá Daí eu vou Ampliar Pro lado Pro lado do Daniel Assim Quero ver se eu amplio Pra aquele lado De lá Aí dobra aqui Não, não Pode ir direto lá Pode ir direto lá Direto lá Ah não Peraí que eu vou ter Tem que só pegar Uma motosserra Ali, né Volta ali Rapidinho Só pra eu pegar Uma motosserra Não sabia Que tu ia estar Por lá Deu a casa Não, não Tá louco Se tu fosse descer Eu ia descer Daí Capaz Peraí que eu pego Aqui Num galpão Aqui Só pegar aqui Tá aqui a motosserra Vambora Fechar aqui Vamos lá Ah, depois Depois passar ali Vamos botar um diesel Nesse trator aí Não é trabalhar De graça Não Como é que tá De olho aí Não quer ir ali? Não Sim Aí, outra coisa Como é que tá lá A obra lá Já fez o aterro Como é que tá Conseguiu terminar Oh Oh Daí sim Eu imagino Pode Vai pela lavoura do trigo Vai por cima da lavoura de trigo Essa do arroz Aí eu quero tentar Passar o menos possível Em cima dela Eu quero tentar Eu quero tentar Eu quero mexer O menos possível Nela Ah, tá Ah, eu imagino Eu imagino Aquele dia A gente já passou trabalho E aquele dia Foi só o começo Aí é pro meu lado Aqui, pra esquerda Aqui Pra esquerda Que eu vou ampliar a lavoura Pra lado Que eu tenho Aquela longa Pra lá Costeando ali Só pra Desobra pra esquerda Aqui Quero ver se eu amplio Pra isso Quero ampliar Pra aí Pega ele lá Dali Aí Quero pegar Botar pra aí Olha, deixa o trotô Por aqui Deixa por aqui Deixa por aqui Ah, que cai uma árvore Em cima ainda Até deixa bem No meio da lavoura Ali, cara Esse não é meio Perigoso Deixar por aí Tá bem no meio da lavoura Que der as árvores Lá no meio da lavoura Eu não vou alcançar Aí depois a gente usa Só pra puxar, né Aqui Deu uma zebra, né Cara Ó, eu vou Essas aqui Dá pra derrubar, ó Essa aqui Dá Essa Essas Essas que estão Aqui na volta Tudo dá Essas Bom, tanto faz Ah, deixa eu ver Essa aqui já não Porque ela já tá Muito em cima Eu vou Até ali Em cima Deixa eu Acha aqui Ó Deixa eu Lugarzinho Certo Aqui Pra fazer O talho Nela Ó Esse lado Esse lado aqui É melhor Vai pegar mais embaixo Vou tentar pegar aqui E Vou derrubar lá Até onde vai ser a lavoura A lavoura vai ser até aqui Ó Vou derrubar até onde vai ir a lavoura Aqui já vai ficar um Uma altura boa Já Toma Ah, droga Aqui também Já tem umas madeiras boas Aqui pro cara Aproveitar Badeira Essa aqui Eu acho que não vai Essa daqui também Vou deixar bem na reta Daquela outra lá Peraí Aí Vai ter uma Rica de umas árvores Pra mim aproveitar Cara Pô Vai dar uma Eu vou vender Umas madeiras Até eu vou puxar Esse Que der Esses tronco Maior Ah Que nem o G Tá fazendo lá Isso aí que eu vou fazer Vou puxar tudo Pra fora Lá Aí depois eu vou Falar com O caminhão Da Lá da serraria Ele vem aqui Buscar essas árvores Daqui pra lá Tudo vai Tudo vai cair Querendo ou não Já vai dar um Pedaço bom de aumento Ó Aqui já não Isso aqui já fica Deixa eu ver Não Não Essa aqui ainda vai Ainda vai Essa aqui De cima Que fica Ele vai ficar Eu vou ampliar Mas eu também Não posso Pegar e me empolgar E ampliar Muita coisa Também né Porque senão Vai demorar muito Até a gente fazer Toda essa área Botar calcário E tudo E essa daqui Também cai Eu vou emendar Bem certinho Ali ó Nossa aqui vai Atrapalhar um pouquinho Vai cortar um Mais embaixo Sempre assim Depois eu ainda Tenho que vir Arrancar esse estoco Tudo ainda Essa aqui Já ficou engaiolada Ainda Eita Pobre A árvore Tudo engaiolada Nessa mesma Que perigo Cara Que cagada Que eu fiz aqui Agora Também que é só Um pedaço Do calho Que vai vir aqui Que cagada Olha Já bem caiu Pra lá Tá louco Mas eu achei Que era pouca Árvore Mas rapaz Vai ser um monte De árvore Vai dar Uma Bela De uma Ampliada Mesmo Eu vou Só derrubar Tudo Duelas Primeira E depois Eu vou Lhe ajudando O Gio A picar Eita Mais uma Engaiolada Dá pra Cortar Até essa Daqui Que vai Engaiolada Nessa Aqui Depois Eita Droga Eu vou Cortar Já Vou Correr Parece Ninguém Nessa Bosta Rapaz Ainda Tem Mais Todas Essas Árvores Pra Cortar Tô Achando Que ia ser Pouca Coisa Mais Dessa Mais Uma Ali Embaixo Também Tentar Fazer O que Tem Aqui Né Eita Lasqueira Tô Só Fazendo Cagada Hoje Derrubando Árvore Em cima De Árvore Eita Droga Pareci Que não Era Tão Fechado Isso Aqui Assim Pra Uma Tá Caindo Por Cima Da Outra E Vamos ver Depois Como é Que vai Ficar Isso Aqui Tudo Desculpa Cara Pior Que Puta Merda Mas Também Essas Árvores Uma Caindo Por Sendo As Outras Nunca Vi Engaiolar Tanta Árvore Cara Acho Que Essa Aqui É A Última Essa É A Última Deu Que Ó Pra Ti Ô Cadê o Hoje Hoje Nossa O que Eu ia Te Dizer Ai Que Troço Chique Isso Aí Cara Ó Que Barbada Hein É Isso Mesmo Que Eu ia Dar Dica Pra Nós Levar As Árvores Lá Pro Limpo Pra Limpar Bom Rapaziada O Episódio De Hoje Vai Ficando Por Aqui A 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 Jupa Né E Já Começando A Mexer Em Outras Coisas Vamos Sempre A A A A A Presença Do Seu GFS Obrigado Pela Força Aí A A A A É Isso É Rapaziada Eu Sou Christian Da ML Mod Espero Vocês No Próximo Vídeo Ou Live E Eu Fui Vídeo